Vamos para respirar Keto Acesse o que? E ? Acesse o que? Acesse o que? O que? O que? O que? O que é isso? Eles estão indo a se acabar. O que é que vai ser? O que é que tem um giro? Ah porra, trazeste quantas dessas coisas, Raver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Ah porra, trouxeste quantas dessas coisas, Raver. Vamos lá. 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 Cai blindado. Usa força. Aquela merda. Não, eu não lembro. É difícil. Exato. Nada. O que é? Olhem aí. Pensa! Estás aciscado! Escolha-me aqui em cima, aqui não me apanham. De certeza que estou a salvo. Ah, porquê? 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 Estes caras aqui não desistem! Para com isso! Para! Teste uma merda a conduzir! É isso! Eu vou morrer. Ah... Para com isso! Para! O que é isso? O que é isso? Temos que pegar para todo mundo. Para aqui, vamos para o outro. Vamos passar! Tem que atacar para mim. Isto aí é um gajo mesmo ligado contra tudo. O gajo devem me pagar a mão. Não pares. Como é que está, Nate? Eu também. Atire-me ao RPG e vá-te embora! Ok, agora é sério. Com prazer! Por Deus e pela liberdade, cabrão! Ah, se lava melhor na minha cabeça. Bom trabalho, rapaz! Bem, obrigado pela ajuda! Chega aqui! Eu tiro-te daí! Por favor! É bom ver-te, rapaz? Sim, foi mesmo a tempo. Pois sabes. Fiquei ansioso à espera de notícias vossas. E ainda temos de encontrar o Sam e a Helena. Ei! Ei! Tu estás bem? Sim. Ouvimos as explosões, pensámos. Sim, foi tudo ele. Salvaste-te outra vez? Pois claro! Como é que estás? Bem, algumas situações foram por pouco, mas... Ele protegeu-me. Então... 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 Como estás? Oh! Uma bala raspou-me o ombro. Pois... E tu? Uma falésia. Raspou-me a cara. Hum... Como desprestaste o Rife? Conduziu a equipa de ir e tinha uma das armadilhas do Avery. Hum... Espero-te. Ei, ei, olha... Acerca de toda a história do Alcazar. E está... Deixarmos isso para depois, ok? Para onde? A praia. Do outro lado desta cidade. Ok. Ótimo. Espero que esta barulheira não tenha atraído atenções. Uou, 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 uou. Desculpa. Fazemos o quê? O que é que achas? Vamos sair desta maldita rocha. Certo. Nós podíamos fazer isso. Ou podíamos ir naquela direcção... Que é um atalho. Um atalho para onde? Para o tesouro do Avery. Ha, 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 uou. Quero dizer, o Rife tenta dar a volta toda, mas nós podíamos logo... Se lixo o Rife. Ei, olha, Vitor, com todo o respeito... Talvez seja... Tu não sabes mesmo quando desistir. Estamos aqui pelas mesmas razões. Certo? Certo? Nós não viemos atrás do tesouro. Nós viemos atrás de ti. E eu... eu estou agradecido. A sério. Mas estamos bem. E estamos em vantagem. Por agora... Nós conseguimos. Nathan, vá lá. Hã? Olhe em redor. Ok. O Avery afundou todos os navios nesta ilha. Sabes porquê? Porque estava determinado a guardar o seu tesouro. Exato. Independentemente dos custos para os outros. Porque não queria que ninguém o seguisse. Porque se ia embora. Olhe para isto. Ok. Encontrei o mapa dele. Da ilha. Ok? Aqui está o navio dele. Mesmo debaixo desta montanha. É lá que está o nosso tesouro. E é exatamente para lá que o Rife se dirige. Enquanto nós estamos para aqui a discutir como idiotas. Ok. Então e... Se ele deixou a ilha... E o seu navio se afundou a alguros no oceano. Descobrimos o lugar onde se afundou. Oh, rapaz. Há quanto tempo estamos atrás disto? Hã? Tu e eu. Sem querer ofender ninguém. Mas não entendem? Na verdade, entendem, Sam. Entendem mesmo. Ok. Confio em mim. Eles já viram. Este tipo de obsessão antes. Mas sempre. Já não somos esses miedos. Não somos. E não temos nada a provar. O avião. Não digo. Não digo. Não digo. O avião não se afundou. Não vai fugir o avião não vai. Ah, é. Ah. Fica longe. Não muito. É só atravessar esta zona. E se o shoreland pôr uma emboscada ao pé do avião? Não, porque eu não Como é que tens, tens a certeza? Porque eles vão em direcção... Mentei, tiretei Vais com uma pistola, não vais para o lugar? Por aqui Ali está É uma grande descida Como é que descaste aqui? Desci por estes muros, mas acho que vamos ter de encontrar outro caminho à volta O que foi aquilo? O que foi aquilo? É uma montanha Isso quer dizer que eles são a se cruzar Vem vá lá, vamos concentrar-nos, ok? Bem, saltei dali de cima Mas é alto demais para voltar a subir Pois, talvez haja algo que possamos pôr debaixo Tipo, possamos quatro Ajuda-me aqui, está bem? Está bem? Estás a ajudar? É Ei, precisam de ajuda? Não, obrigado, estamos bem Alguém viu uma saída? Por que é que vês por aqui? Por que é que vês por aqui? Onde diz o Quagmire? Todas as saídas, também são muitas entradas Onde diz o Quagmire? Ei pessoal, por aqui! Já se está a ver que alguém vai acontecer aqui alguma coisa Alguém morre? Alguém morre Já estou meio dormindo Já estou meio dormindo Bem, não estou a pensar É que não vejo nada É que não vejo nada Não tem controles, mas devo conseguir puxar a plataforma com a minha corda Mas o que é que estás a fazer? Ah... Ainda não sei Se conseguiste pegar aquela plataforma de madeira lá em baixo Pois não, bem Eita, dá-me ajuda? Eita, dá-me ajuda Ok... Víton, podes vir aqui por um instante? Claro Força, Nathan Pronto, nós fazemos força deste lado e tu saltas para ali Não me vão deixar cair, pois não É tentador? Pois não Bem, talvez Consegui! Vamos lá Ok, estamos prontos São feitos de engenharia impressionantes para um monte de piratas Isto não é nada, devias ter visto os elevadores Espera, eles são elevadores Gigantescos Aguentem! Vocês estão bem? Sim É tipo uma montanha russa Sobe, Nathan Ok, Nathan Sobe, que o agarrote Vai! Salta, pressa! Ei, dá-me a tua mão Josta! Sam! Também? Sam, anda! Está bem Vá, salta que eu agarro-te Vamos! Não, nem penses nisso Estás a ouvir-me? Desculpa ter te metido nisto A todos vós Isso tudo já não importa, ok? Só tens de saltar Tenho de ir até ao fim, Nathan Sam Ei, ouve! Se fizeres isto, eu não vou atrás de ti Ouviste? Desculpa! Sam! 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 Estúpido temoso Sabe o que estás a fazer, Bluff? Vai arranjar a forma de ser morto Embora Ah, ela deve ter razão É claro que tem Vamos Desculpa! Aqui em cima Talvez dê para interceptá-lo Vou salvá-lo E depois vou esmorrá-lo Ok, vamos preocupar-nos primeiro com a parte da salvação O que é que ele tem na cabeça? Quer dizer, depois de tudo o que nós... Não foi suficiente? Vamos lá encontrá-lo Eu não me lembro disso Libertália Podemos passar por cima do muro com isto Ah, vá lá! Vá lá, o melhor que tu Vá, nós ajudamos-te Estás pronto? Vou ajudar mesmo O que não parece? Já está Ok Muito bem Pronto, vem Isto não se vai aguentar Vai Não, eu consigo Agora como é que nós vamos conseguir subir? Não temos tempo que chegue Nate? Não Sozinho, não Volte logo a seguir, ok? Olha que ele não se vê embora, sem dar luta Então lutamos se for preciso, mas seja como for eu trago-o de volta Aproxima o avião da montanha o mais que puderes e prepara-te para uma fuga rápida Conhecemos outro tipo de fuga Não é justo Lavar a loiça é sempre à vez Por isso, Nate, tu nem penses em não voltar Eu amo-te Eu amo-te O que é isso? Ok. O que é isto? Pegadas. O que é isto? O que é isto? O que é isto? De certeza que já está longe. É só ir para a montanha sinistra, salvar o Sam e bazar daqui para fora. Sim. E amanhã estaremos a rir de tudo o que aconteceu. O que é isto? 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 É para lá. O que é isto? 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 . 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 Charm É Agora vai morrer Vai indo para a esquerda Não sei porque Parabéns Isto parece que seja possível É Vamos lá Eu não quero fazer limpar o site É aquele filho Com caraças O que é isto? É o neto do Burns Saindo Somду Vedo Vem Em O pior que pode acontecer é perder esta perna. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não vá lá! Não vá lá! Acho que é por aqui, cadê este? Não vá lá! Ok, esta parte é muito difícil. Mais difícil. Acho que é por aqui, cadê este? Onde pode vir? Ah! Não, não vá lá! Poderá aí! Já vai, ebrame! Entendem! Que alguma coisa de tempo que deixou? Olha a cabeça de medo. É muito bom mesmo. Deve ter encontrado uma forma seca por ser seca e menos poderosa. Eu vou ficar, vou desligar e ficar por aqui e fazer apelar os dois dias. E agora quanto tempo é que dá? 17 horas. Reiniciado a ponte intermedia. Deve ser aqui. Não me prestes isto nem do cansaço. Estou foda-se. Não me prestes isto nem do cansaço. Estou foda-se. Estou foda-se.